Fala pessoal, o Chapula aqui, sejam bem-vindos. De volta a Chrono Trigger. Meus botões, porque meus botões falam. E eles disseram para mim que, cara, por que você não joga novamente? Agora, um pouco melhor, falando um pouco mais desventurescamente. Sei lá o que eu estou querendo dizer. Eu estou deixando essa animação porque ela é muito legal. Então é isso aí, vamos voltar para a Chrono Trigger. Muita gente estava falando, ou muita gente estava fazendo jogos. Isso é uma coisa interessante. Para se divertir, não é mesmo? A Birgit jogou o Super Mario World. Ele também está jogando o Super Mario World. Aí eu falei, putz, eu também estou com vontade de jogar o jogo que seja para mim divertir. Para aquela coisa que, sem aquela preocupação de projeto e tudo mais. Mas aí eu fiquei pensando, putz, eu não vou fazer Super Mario World também, não é mesmo? Aí pá, Chrono Trigger. Aí eu falei, ué, mas eu já fiz. Como é que eu faço? Ah, mas eu já fiz já faz o quê? Quatro anos? Então vamos fazer novamente, por que não? Porque esse jogo, ele é lindo demais. Ele é o meu RPG favorito de todos os tempos. Se você não concorda, eu não ligo, mas eu concordo. Então é isso aí. Eu cresci com ele. E eu joguei no Super Nintendo, quando eu tinha o meu Super Nintendo. E era sensacional. Eu vou tentar contar algumas coisas durante o projeto, se eu lembrar. Não sei se no projeto original eu contei alguns desses fatos que me lembraram. Mas tipo, eu nunca cheguei a terminar no console. Eu só fui terminar esse jogo no emulador. Eu sei, eu tô falando sobre essa animação, que é muito boa. Mas eu não ligo também. Você nunca consegue ficar nessa posição com esse chefe. Eu sempre fiquei assim. Porque na abertura eles ficam assim os três. Só que na verdade os três vão pro canto. Isso sempre me incomodou. É. Então é, e como eu tava dizendo, eu nunca consegui terminar no console. Mas eu jogava bastante. Eu acho que eu chegava até o futuro. E quando eu passava... É demais. É, e quando eu passava, eu acho que do futuro que eu achava sensacional. De qualquer forma, já falamos o suficiente. Vamos iniciar essa bodega. Isso tá traduzido pela CVT. Grande CVT traduzido. Eu vou colocar essa aqui. Você tem tempo pra eu escolher. Por causa que pro projeto eu acho que vai ficar mais fácil. Porque eu posso ficar falando com vocês. Enquanto eu escolho as coisas. Senão vai ficar muito complicado. De qualquer forma, crono. Não se troca o nome desse jogo. Dos personagens, pelo menos. Pelo menos eu nunca troquei. Cara... Cara do céu. Eu tô me sentindo com a criança feliz novamente. Meu Deus. Tô adorando isso. Adoro ter essas ótimas ideias assim. Ah. Tão nostálgico pra mim. Balãe. Balãe. Crono. Crono. Acorda, Crono. Levanta, moleque. Babai. Levanta, dorminhoco. Vamos. Ah. O sino de lena soa maravilhosamente. Você estava tão excitado com a feira do milênio que nem dormiu direito, não foi? Eu espero que se comporte bem hoje. Você me ouviu? Levanta. Eu já tô levantando. Calma, calma. Estou de pé. Estou de pé. Gatinho. Gatinho. Yeah. Gatinho. Tá, vamos fechar aqui porque, né? Não, vamos deixar. Vai, vai. Tá, tá. Tá feliz e contente. Tá radinho. Vamos deixar. Babai. Finalmente. Aliás, aquela sua amiga... Ah, você sabe aquela inventora. Não lembro o nome dela. É Luca, mamãe. Babai. É Luca. Luca, é isso? Não se esqueça que ela convidou pra ver o novo invento. Sim, sim. Tá, mas me dê dinheiro. Minha mesada. Obrigado. 200 guilds. Você pode... Gatinho! Gatinho! Tá, eu... Tá, vamos seguir. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou dar umas exploradinhas. Mais ou menos. Não posso acreditar que o Guardia faz mil anos. Exatamente. Não consegue controlar sua própria filha. Eu acho que tinha os baúzinhos que a gente podia pegar em alguns lugares por aqui. Não, aqui acho que ainda não dá. O cara tá tapado ali. Então é, sobre o projeto. Vai ser um projeto bem, bem tranquilo mesmo aqui, baús. Essa aqui é a casa do tutorial. Tem baúzinhos para nós. Um tônico com Guaraná. Olha só, aqui também tem tônico com Guaraná. Aqui temos mais 100 guilds, beleza? Ali tem um save, blá blá blá. Não vou ir atrás dessas casas todas, não. Só vou saqueá-las primeiramente. Loja! Vigite a trilha na precha. Ok. Não, não tem nada aqui. Eu acho que aqui no... Aqui não dá pra... Pra gente ir ainda. Era mais ou menos pra aqui. Aqui tem os comuguelos. Era aqui? É aqui, né? Não, não é. Acho que eu tô confundindo o lugar que a gente pega os bagulhinhos. É, não dá pra gente ir ali ainda. Eu não vou enfrentar essa galera aqui, não. Porque não há importância. Bom, vamos enfrentar a galera então. Já que... Já que estamos aqui, não é mesmo? Tá bom, vamos lá. Nossa primeira batalha. Aê! Contra o comuguelo. Com a nossa espadinha de madeira. Ô, esses carinhas estão tirando cinco. Rapaz. Eu não sei porque tem essa mancha preta embaixo. Ô, crítico. Nossa. Eu não sei porque tem essa faixa preta embaixo. Talvez eu corte ela na edição. Se vocês estão vendo ela ou não. Eu não sei. Mas tem uma faixa preta embaixo. Mas... Sei lá. É só nessas horas. Ô, ganhei um tônico com o Guaraná. Beleza. E ganhamos aí uns... Uns bagulhinhos. Tá. Deixa eu ver. Aqui tem a faixa. Não, aqui não tem a faixa. Que bizarro. Aqui é a casa da Luca. Eu acho que também não tem nada pra gente pegar aqui agora, né? Relógio, né? Final Fantasy que tem elixir. Não, não tem. Tá. Aqui é a casa da Luca que eu não vou... Agora... Uma coisa que eu achava sensacional quando eu jogava esse jogo... Era aqui embaixo. Tipo, tem essa ponte, né? Tipo, eu nunca sabia que se você ficasse na pontinha aqui, você entrava nela. Aí tipo... Ah, meu Deus. Dá pra ver a gente a pé. Muito legal. De qualquer forma, vamos para o objetivo? Vamos. O somzinho tá dando umas pipocadas. Eu não gosto. Eu adoro esperar. Bom, aqui na praça tem muitas coisas que nós podemos fazer. Como bater aqui. Sim, ganhando moedas de prata. Aí tem aqui a moeda aqui. Dizer que Luca faz umas invenções malucas. Espero que dessa vez não exploda. Quer comprar algo do ferreiro Melchior? Espada de ferro. Espada longa. Eu acho que eu comprava essa espada de ferro. Vamos comprar essa espada de... Não, pera. Eu quero comprar essa espada de ferro. Eu lembro que eu comprava ou aqui ou era no outro coisa. Mas já que estamos aqui... Vamos comprar já. Já deixa a gente fortinho. Valeu, tio. Deixa eu já equipar. Acho que aqui não tem mais nada, não? Dá pra gente apostar. Objetivo. Vamos lá. Vamos esperar essa moça bater na gente. Moça? Você tá dando... Moça? Nossa Senhora! Ei! Ai, doeu! Desculpe, você está bem? Oh, meu pendante! Você tá bem? Onde ele está? Você tá bem? Então tá bom. Vou pegar seu pendante aqui. Pega o pendante e devolve pra você. Esse pendante tem um valor sentimental pra mim. Pode me devolver? Claro, vamos ser bonzinhos. Você mora aqui, não? Por que vir lá? Por que vim ao festival lá? Por que vim ver o festival? Mas eu estou me sentindo deslocado. Eu poderia andar um pouco com você? Claro que sim. Chega mais. Você é um cavaleiro! Yeah! Bem, meu nome é... Marley. Meu acrano! Que nome bonito! Prazer em conhecê-lo! Simbora! Aqui dá pra gente beber. Ah! Vai, 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 vai! Porque eu não botou no lugar errado. Ah! Nunca passo nesse segundo aí. É. Exatamente. É ruim pra caramba. Você leva tudo da esportiva. Às vezes... Às vezes eu quero ganhar! Essa galerinha que tá papacando aqui... Acabou, vamos... Tá, eles vão demorar. Não vamos roubar o lanche do véio. Gatinho! Vem, gatinho! Vamos levar o gatinho. Tchuturu, tchutu... Tchutu, tchutu, tchutu... Tchutu, tchutu... Eu tô jogando, tipo, do jeito que eu jogava quando eu era pequeno. Que eu sempre fazia essas coisas. E todo mundo sabe que dá pra você fazer várias coisas que implicam... Todas as coisas. Sim, meu gato, obrigado. De nada. Sim, eu sei. Eu digo não. Tchutu, tchutu, tchutu... Tchutu, 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 tchutu... Então, vamos enfrentar o gato aqui. Dá licença. Fala. Eu me chamo gato, sou feio de lata. Agora me venço das 15 prata. Ok. Agora eu tô até com a espadinha mais forte também. Anos 21. Beleza. Ai, 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 ai. Sabe o que seria bom agora, Crono? Um crítico. Aquele crítico... Bão. Aquele crítico supiposo. Não vai ter crítico? Não vai ter crítico. Putz, 84, caramba, Marley. 10 gramas, um de técnica. Beleza. Opa. Me dá as pratas, fi. O cara tava indo embora sem. Sim. Gratis, tchutu. Põim. Tchum, tchum, tchum. Opa. Oi. Acho que eu tenho que falar com a munheca aqui agora, né? Tchur, 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 tchur. Eu vim dizer que ela tá com a invenção maluca. Espero que ela não exploda. Vá até o final da praça pra poder vê-la demonstração. Vamos. Vamos. Ah, espera que eu compro. Doce. Eu espero, fio. Vamos, 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 vamos. Estou impaciente, estou impaciente. Vai, 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 vai. Compra, 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 compra. 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 Aí. Pronto. Vai querer desse. Claro. De nada. É. Odeio feiras. Nossa senhora. Não, fofoca. O vídeo que ele está produzado com as travessuras da sua filha. É, coisa, pois é. Coisa, bom, vamos falar com a Luca. Ou vamos ver aqui. Venha ver a super máquina de teletransporte. A invenção do século. Se alguém tiver coragem, suba. Tem alguém que vai subir. Você será teletransportado de lá pra cá. Esta é mais, não. Esta é mais uma obra-prima de Luca. Vai. Vai tentar, garoto. Ah, você, crono. Sim. Deixa eu subir aí. É. Crono. Por onde você andou? Ninguém quis experimentar o teletransporte. Por que será? Vai ser divertido. Vamos lá. Suba, crono. Vou subir. Mas eu quero subir de lá pra cá. Não dá? Não pode? Tá bom, vamos. Vamos lá ver. Sistemas ligados. Força total. Digi, 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 digi. Oh, rapaz. Todos ficaram espantados. Todos. Oh, inacreditável. As versões dela tem que funcionar, às vezes. Os olhos com os óculos dela. E aí, Marley. Vai tentar? Nossa, deu a deslizada ali. Eu também quero ir. Ahn? E aí, crono. Onde você encontrou ela? Espere, crono. Já volto. Senhoras e senhores. Vejam como essa linda garota caminha sem medo para a máquina. Não vai embora, crono. Eu já volto. Você ainda pode mudar de ideia. Quer desistir? Claro que não. Nada a ver. Bem, pessoal. Vamos saudá-la com palmas quando ela reaparecer. Sistemas ligados. Força total. Opa. Música tensa. Oh, oh. O que? O meu pendente está... Eu acho que deu errado, né? Sei lá. Só acho. Tipo assim. Eu acho que isso não é bom. Só acho. Ela. Onde ela está, Luca? Eu não sei. O espetáculo acabou. Por favor, saiam. Eu acho que deve ter que ir atrás dela. Para onde ela foi? Não sei. Do jeito que ela desapareceu não pode ser o teletransporte. O pendente dela pode ter afetado a máquina. O que faremos agora? Essa garota não me é estranha. Eu já vi. Do jeito que ela desapareceu não pode ser o teletransporte. O que faremos agora? Eu acho que eu vou ter que ir atrás dela, né, filho? Vamos lá. É. Crono? Você tem certeza que quer fazer isso, herói? Ouça. Não sei para onde a máquina vai lhe mandar, mas não temos outra saída. Mas se os dois se perderem, ele é a nossa única esperança. É? Crono? Segure bem o pendente, pois ele pode ser a chave. Sistemas ligados. Força total. Energizando. Roge. Mais, mais poder. Roge. Pronto. Banana. E agora, epilepsia. Vamos lá. Bem, se algo sair errado, eu segurei, Crono. Boa sorte. Boa sorte. Nós só sabíamos que demorava tanto, hein? Eu não achava que ia demorar tanto. Bom, aparecemos aqui. Poda lá. Poda lá. Estamos aí em um lugar deferentoso. Que tem ETs azuis. Aqui é. Vamos lá, ETs. Vamos bater nos senhores. Diabo azul. Eu não me curei, né? Isso é uma coisa interessante. Ups. Tá, vamos bater no ult diabinho azul. Morra. Diabo azul. Beleza. Vamos aí. Seis de experiência. Três de térmica. Show tantos. Aprendemos ciclone. Viva. Grande ciclone. Yes. Aqui tinha um baú, não tinha? Tem um baú ali. Eu acho que tem duas. Eu acho que eu vou usar esse tônico aqui porque eu tô com medo. Porque eu não lembro quanto que esses carinhas vão me bater. Então, pra não ter problema. O que é item aqui? O jogo ali é fácil. Você não precisa treinar pra terminar ele, não. Pelo menos eu nunca treinei. Só se você for fazer uma série de quests mais difíceis e tals. Assim, eu nunca tive que treinar muito. Aí é muito, assim, você tem que saber os paranauê. Tipo, você tem que estar preparado para enfrentar os chefes, por exemplo. E tipo, ah, tal chefe é melhor você usar tal equipamento, essas coisas. Isso, uma super luva? Isso, você tem que ficar meio que esperto. Super luva. Força mais dois, beleza. Mas, do geral, não é tão complicado assim. Amiguinho, vamos jogar bola? Ah, você não quer jogar bola. Bom, ciclone. Nós aprendemos a mesma técnica. Nós vamos tentar acertar os três. Conseguimos. Viva. Acho que esses carinhas estão aqui exatamente para ganhar isso. Matou todos? Olha só, one hit. Que beleza. Sério, esses carinhas estão dando bastante experiência também. Técnica. E tônicos. Mas, beleza. Tem algo aqui? Nossa, eu nunca vim para esse canto. De qualquer forma, estamos aqui. E eu vou parar o episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E eu vejo vocês no próximo plano daquela salvadinha marotes. A rainha retorna. É isso aí. Obrigado a todos que assistiram. Valeu. Falou. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti